E aí, vai! Mãe, é uma cantada! E aí, vai! Ai, meu Deus! E aí, vai! Ai, meu Deus! Tá sura, meu Deus! Tá sura, meu Deus! E aí, meu Deus! Eu tomei um chute ao calor! Eu tomei um chute de fútbol! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Seu depoimento agora? Depoimento do Ju?